Filhos, mais um review na motosprint. Lançamento, Heavy T-Off Track. Sol, chuva, vento, frio. Você não sabe o que vai pegar pela frente, né? Então fica com medo até o final desse vídeo, pra conhecer melhor. Mariette brincando de panorâmica e zoom. Filhos, cores disponíveis. Essa aqui em azul, com neon. Aí tem essa verde meio exército, um verde músico com neon. Verde músico. Quem é mais velho sabe é verde músico. Bom, detalhezinho vermelho. Essa aqui inclusive eu peguei que é um tamanho grande. X, Y, L. O pessoal que é mais forte ou mais... Se você passar desse tamanho aqui, eu recomendo o frango e salada. Pra que você volte no padrão original de fábrica que tenha pra você. Muito bem. O que eu gosto das jaquetas da Revit, principalmente? É o trabalho que é feito no poliéster. Cada parte da jaqueta tem uma lavagem pensado. Por quê? Aqui você tem uma lavagem de 450D. São 450 ciclos na trama. Já embaixo aqui, na parte do cotovelo, onde vai arrastar-se pro eventual erro médico ou erro de pilotagem. Ou surgimento de algo. 600D, porque é muito resistente e vai te proteger. E aqui, uma lavagem também de 450, porém com outra tonalidade. E em cima, onde você está vendo aqui, tecido mesh 3D. Que é um tecido que faz a circulação do ar, ventilar melhor nessa jaqueta, uma vez que ela tem em três forros. Vou mostrar depois em interno. Então, essa parte aqui, inclusive, do zíper, é um zíper que você vai abrir pra ajudar também na ventilação. Tem uma outra camada aqui, justamente pra se entrar algum bicho, alguma coisa, não ir pra dentro do forro. Ele para aqui. Mas você vai ter mais conforto térmico. Inclusive, na parte do punho, você tem dois ajustes de velcro. Você está acostumado com um só nas jaquetas, agora dois. Aqui por fecho, no antebraço. Na parte do bíceps, botão, dois pontos. Na cintura também você tem dois ajustes. Em cima e embaixo, pra deixar ela mais certinha ou um pouco mais larguinha. Porque como ela é uma jaqueta que mistura um pouco de paca com uma jaqueta esportiva, você pode também acertar a cintura da forma que você preferir. Aí na frente aqui, isso aqui não é um bolso. Isso aqui é uma ventilação por zíper. Dois botões em cima. Você abre aqui. É mais um ponto de ventilação. Que essa aqui eu também deixei aberta pra ficar mais confortável também. E aí aqui embaixo, você tem dois bolsos impermeáveis. justamente com o fecho pra baixo do velcro pra cair água aqui e escorrer e não infiltrar. Então, você ganha dois bolsos aqui pra uma viagem aí que você não sabe. Não dá tempo de parar, guardar. É aquela coisa, né? Você tá viajando, aqui tá sol. Aí daqui um quilômetro começa a chuva, tempestade e volta a ficar sol. E nessa hora é que os aparelhos vão... E na parte de trás, inclusive, virando aqui a jaqueta. Ó, ela passa um pouco a cintura. Dá uma olhada. Fima aí, mané. Dá uma caída no acabamento aqui. E na frente, ó, ela é um pouco mais... Tá vendo? Pra cima. Então, ela faz esse mix. Eu achei sensacional isso. Porque é uma mistura, né? E ó, esse bolso aqui, inclusive, ó. Se você tiver com... Pegou aquela chuva, aí você tira a membrana hidratex, tá meio engolhada. Você põe ela aqui nesse bolso. E o bolso é perfurado justamente pra ir drenando a água aqui. E não ficar com aquela coisa pesada em você. E não ficar também molhada e fazer aquele mofo dentro do bolso. E ficar aquele cheiro ruim, tá? Ó, você vê que a parte 3D vem até aqui em cima. Refletivo aqui bastante, ó. Inclusive no logo da Habit. Tá? Esse acabamento de refletivo também aqui na lateral, ó. Você pode ver aqui, ó. Não ficar bem legal. E a parte do forro interno, né? Ah, inclusive eu ajudo aqui no pescoço. Você tem aqui pro botão, tá? E você tira. Eu não vou conseguir enxergar agora. Mas você tem um ganchinho que você encaixa aqui, ó. E ela fica aqui. E tem gente, apesar de ser um tecido flisse aqui, tem gente que se incomoda. Eu mesmo tenho o pescoço sensível também. Às vezes acabou de fazer a barba. Fica meio chato. Então você deixa essa parte pra cá e não vai te incomodar mais. Tá? Bom, vamos lá. Aqui também o ajuste, ó, do botão ele anda pra você, ó. O pescoço mais largo, mais... Né? Às vezes você veste jaqueta, putz, eu sou M. Que nem eu tô com uma M aqui. Tô com 1,75, 77 quilos. Pra mim, M hoje. Já fui P, né? Mas aí vestiu bem, mas aí o pescoço fica largo e tal. Você consegue ajustar isso pra você. Ó, aqui embaixo... Aqui embaixo não. Na verdade, o zíper, né? Você abre aqui, ó. Você tem também a membrana que você fecha aqui, né? Por botão, ó. A membrana da Hidratex. Pra justamente não molhar você por dentro. Tá? Bom, beleza. Então, primeira coisa aqui, ó. Forro térmico. Certo? Dá pra ver aí legal, né, Tio? Dá. Dá mesmo? Tá. Forro térmico com um bolso. Esse forro é removível. Você pode tirar ele aqui através de zíper, ó. Tá vendo? Zíper. E um botão aqui embaixo, tá? Aí você já tira o forro. Aí você vem aqui pra membrana Hidratex. Essa membrana aqui que é impermeável, tá? Então a jaqueta, ela molha, mas para na membrana. Certo? Por quê? Porque é uma jaqueta que se você tirar essa membrana aqui, também por botão e zíper, ela tem um bolso também, essa membrana aqui, desse lado aqui. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, tem um bolso aqui também. Dá pra ver legal aí? Tá. Dá mesmo? Uhum. Ó. Então vê se dá, Maria Achei. Toma essa pegadinha pra você. Ó. A membrana aqui você tira e ó. Aí a parte viral aqui, ó. Tecido mesh também, perfurado. Já vem preparada pra você colocar o seu protetor de coluna aí. Esse Smart, que nessas jaquetas vai ser super bem. Dois bolsos aqui. E o principal. As proteções também. Se Smart, level 2. Tá? Então é a proteção que tem de melhor no momento. Beleza? Tanto na parte do ombro, quanto na parte do antebraço. É uma jaqueta luxo pra você que não sabe. É uma jaqueta, na verdade, 3 em 1. Tá? Então você tem inverno, porque tem térmico. Você tem chuva. E você tem verão. Tirou tudo aqui, ela virou verão. E a quantidade de zíper que ela tem em perfuração, vai refrescar muito bem. E essa... Se você ver o trabalho aqui do tecido mesh, diferente do 3D aqui, justamente pra circular o ar como um todo. E não ficar pesado. Aquela jaqueta que fica como se fosse um... Um paraquedas, tá ligado? Vem o vento e fala assim, ó... Não em você, né? Gostou desse exemplo? Mas é verdade. Isso aqui te ajuda bastante. Então, filhos. Jaqueta Revit Off Track. Mais uma opção. Lançamento. Espero que você tenha gostado desse review. Contato da loja tá aqui. O WhatsApp. Chama eles, tanto de Curitiba quanto de São Paulo. Site na descrição. E é nosso total. E aguardo o próximo review. Tá bom? É isso. Um beijo em todos os corações do Brasil.